Bombeiros buscam desaparecidos após deslizamento na BR-376. Quinze carros e seis caminhões foram arrastados por um deslizamento na BR-376 em Guaratuba, Paraná, na noite desta segunda-feira. Uma morte foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal até o momento. O governo do Paraná não informou quantas pessoas estão desaparecidas. Houve dois deslizamentos. O primeiro começou às 15h30 de segunda, quando um talude cedeu no trecho da serra e uma das pistas foi interditada. O trânsito fluiu por pista única. Às 19h30 houve novo deslizamento, carros foram atingidos e os dois sentidos da rodovia foram interditados. As buscas foram interrompidas na madrugada devido à instabilidade do tempo, mas foram retomadas nesta manhã. O deslizamento na divisa entre o Paraná e Santa Catarina atingiu os dois sentidos no quilômetro 669. Até por volta das 10h40 desta manhã, os dois trechos seguiam interditados, sem previsão de liberação. O cenário no local é de destruição. Que trágico esse acidente, né? A chuva permanece no estado desde o final de semana e só deu uma pequena trégua nesta terça-feira. Quai, seu app de vídeos curtos.